Na manhã desta terça-feira, esteve acontecendo no plenário da Câmara Municipal de Rolim de Moura a Comissão de Recursos do Município a respeito das contas do Fundeb. Esteve presente representantes do Poder Executivo da cidade de Rolim de Moura para dar o parecer a respeito das contas que não foram aprovadas do Fundeb de 2018. Nós fizemos alguns esclarecimentos da Casa e conforme também o nosso procurador jurídico mencionou nós estaremos encaminhando os nossos argumentos para que o Conselho do Fundeb reconsidere ou analise novamente as contas, tanto da parte do PNAT como do Fundeb e se porventura com as nossas novas justificativas, se eles acharem conveniente, aprovarem as contas. Caso contrário, eles também são soberanos na opinião deles, se eles quiserem manter a opinião deles, não é a situação, e nós estaremos encaminhando posteriormente ao Tribunal de Contas todas as ações. O Vânia, a gente acompanhou aqui um pouco da comissão e a gente pôde perceber que o vereador Aldo Júlio, que estava em exercício na época, principalmente dessa nota que não foi anexada no processo, informou que estava com essa nota no celular dele e que por que foi mandado só um parecer para o Fundeb e não foi mandada essa nota? Sabe justificar o motivo? Eu compreendo o nervosismo do vereador Aldo porque ele não cometeu nenhum ato naquele momento ali em relação ao pagamento. O que houve foi um erro administrativo e que foi explicado aqui hoje. Essa nota não foi encaminhada a nota fiscal diretamente para o Conselho do Fundeb porque ela foi paga com recurso próprio. Essa nota está no processo auditada com parecer com tudo regulamentado, não tem nada errado, não tem nada assim que desabone a conduta de qualquer parte, tanto do prefeito na época, que foi o Aldo, ou parte da secretaria, entendeu? Só que foi um erro administrativo e quando foi detectado já tinha feirado o ano. Então em 2018 já tinha encerrado, nós estávamos no momento de prestação de contas. E o que foi encaminhado para o Conselho do Fundeb naquele momento foi o que nós tínhamos pedido de orientação ao próprio FNDE, como fazer o procedimento da devolução do recurso, né? Porque ele foi pago na conta do PNAT e era para ter sido paga a conta de recurso próprio. Foi um erro administrativo na hora de fazer a movimentação ali, mas que, infelizmente, como fechou o ano, nós não podíamos fazer dentro ali, né? Tinha que ter uma orientação maior. O Conselho ele elencou diversos pontos de reprovação. Um dos pontos era o recurso do PNAT, do transporte escolar, aonde faltava uma nota fiscal dentro do processo. Essa nota foi apresentada, foi apresentada a justificativa, porque parte do recurso era para ter sido pago com recurso do PNAT, foi pago com recurso próprio. Então, está se fazendo essa justificativa junto ao Ministério da Educação, que cuida do transporte escolar. Alguns outros pontos que foram pontos de irregularidade, apontados pelo Conselho do Fundeb, eles ainda vão ser pontuados e apresentar a justificativa pelo Executivo Municipal, pela sua parte da Procuradoria Jurídica, aonde vai estar dando direito de ampla defesa. Isso foi alegado pelo Executivo, de que não foi dado o direito deles apresentarem um contraponto, justificando essas irregularidades, que segundo o Executivo não é irregularidade, é apenas uma questão de interpretação, de aplicação dos recursos. Então, agora nós solicitamos que o Executivo apresente essas justificativas ao Conselho e encaminhe também essas justificativas à Câmara Municipal, para que a gente consiga acompanhar e confrontar realmente o parecer do Fundeb, a justificativa do município, para que se haja realmente, se tiver justificativa, justificativa, beleza, se não tiver, tem que buscar responsabilização de quem esteve à frente dos recursos da educação. O vereador Aldo Júlio, dessa casa, que na época dessa nota era o prefeito interino aqui do município, questionou a respeito que sentiu um compor de conspiração, por não ter enviado essa nota, para ele que no momento ele sentiu que alguém estava podendo fazer isso. Você acha que realmente aconteceu isso? Não, eu não acredito que teve isso, ele pode ter ficado nesse sentimento, porque a nota não foi apresentada de imediato e a nota, ela estava no processo. Mas qual que é a justificativa de não ter sido apresentada? Porque ela estava vinculada para ser pago com um tipo de recurso e foi pago com outro recurso. E foi apresentada essa justificativa para o Ministério da Educação. Estavam se aguardando a resposta do Ministério para qual vai ser a forma de corrigir esse erro meramente administrativo. Foi uma falha, mas isso já foi explicado, mas não teve nenhum tipo de perseguição ao vereador Aldo quando esteve como prefeito, não teve esse tipo de conspiração para prejudicar a pessoa dele, não teve isso. Nós estamos aguardando agora a resposta do MEC para a forma que vai corrigir esse erro administrativo. Se o município tem que repor esse recurso junto ao Ministério da Educação, se ele tem que voltar para a conta do PNAT, como que vai fazer essa situação. O que ficou claro e fica evidenciado, que o recurso foi gasto na educação. Ele foi pago à empresa de transporte escolar. Ou seja, não existe dolo, não existe desvio de recurso. Ele foi gasto com educação. Se o recurso vem na conta do governo federal para o município, por que foi usado o recurso próprio para pagar, sendo que poderia ter usado do governo federal? Porque o recurso que vem do governo federal, ele pode ser usado para pagar a empresa que faz o transporte escolar, como ele também pode ser utilizado de manutenção dos ônibus da frota própria. Então, naquele momento, ele já estava empenhado para fazer manutenção. E como no ano passado existe um problema de atraso de pagamento da empresa terceirizada, para que essa empresa não paralisasse o serviço, foi retirado esse recurso que já estava destinado para fazer manutenção para pagar a frota de transporte escolar. Então, esse recurso pode ser usado para pagamento de manutenção e também para pagamento da terceirizada.